Irmãos e irmãs, hoje Deus nos concede a graça de podermos celebrar serenamente a festa da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, patrona principal da Ordem do Carmo, ordem que surgiu ainda no Velho Testamento. E, portanto, a mais antiga de todas as ordens, aquela que surgiu graças ao ministério profético do profeta Elias. De fato, Elias recebeu de Deus o Espírito profético e não guardou apenas para si. No meio de uma idolatria que se havia introduzido em Israel, graças ao casamento de Acá, rei de Israel, com Jezabel, filha de um rei cananeu, o nome Jezabel, e essa Baal significa Baal é grande. Graças a esta mulher, a esta serva de Satanás, a adoração de Baal foi introduzida em Israel, com tantos e tantos e tantos feiticeiros, profetas de Baal, que por todos os lados ofereciam ao seu Deus cultos, sacrifícios, levando todo o povo de Israel à idolatria, à terrível idolatria, à apostasia, ao desprezo da lei de Deus, a desobediência dos seus mandamentos, restou em Israel apenas um profeta, Elias. Ele carrega no seu nome o nome de Deus, El-Yah, o Senhor Deus, com o nome que era invocado no sul, Yah, Yavé, e com o nome que era invocado no norte, El-Yah, portanto, no seu nome, ele significava a união de Israel em torno da fé no mesmo Deus, num só Senhor, na fidelidade ao único Senhor, naquela fidelidade que estava pisoteada, desprezada, desprezada, destruída. E foi então, que para castigo da idolatria, o profeta Elias, nosso pai, levantou as mãos para o céu e o trancou, por três anos. Ele disse, a chuva não cairá do céu para a terra, por causa da infidelidade, por causa da idolatria em que o povo havia caído. É isso que acontece quando o homem abandona a fé. É isso que acontece quando nós nos desviamos de Deus. Quando o nosso coração se volta para as coisas do mundo, sobretudo quando nós começamos a seguir, ao invés da verdade da fé, o demônio que é o pai da mentira. com as suas heresias, com as suas blasfêmias, com os seus sacrilégios. Nós, com as nossas próprias mãos, fechamos as correntes da vida da graça. Nós trancamos os céus de sobre as nossas cabeças. Tudo se torna para nós inacessível. Deus se nos torna distantes. Deus se nos torna distantes, por causa dos nossos pecados. Foi então que, depois de três anos, nosso pai, São Elias, subiu para o Monte Carmelo. E ali orou, para que o tempo da amizadez cessasse. ali clamou para que a seca se firmasse. Clamou. Por um total de sete vezes. Ou seja, porque a oração tem que ser instante, perseverante, incisiva. É só assim que nós conseguimos mudar as coisas. Mediante o espírito de oração. Aquele espírito de oração de que falava o profeta Malaquias, da parte de Deus. Enviarei, sobre os filhos de Israel, um espírito de súbito. Pelo qual clamarão a mim e me buscarão. Foi assim que procedeu, São Elias. No meio da secura, no meio da aridez, no meio da infidelidade do povo, no meio da perversão geral de todos. Ele clamou, insistiu, obedeceu por antecipação as palavras de Nosso Senhor do Evangelho. Pedir, dar-se cruzado. Buscar e encontrar-e-se. Bater e abrir-se cruzado. Ele pediu, ele buscou, ele bateu. E, graças à insistência da sua oração, formou-se no céu uma pequena nuvem. Do tamanho de uma mão humana. E os padres da igreja dizem que essa pequena nuvem é uma imagem da Santíssima Cruz de Maria. Em sua manifestação, prefigurativa, no alto do Monte Carmelo. Essa pequena nuvem se estendeu pelo céu. Essa pequena nuvem ficou do tamanho de todo o céu. Essa pequena nuvem cobriu todo o céu e dela caiu uma caudalosa torrente. Que, segundo os padres da igreja, simboliza o mistério da encarnação. E, portanto, a fé na encarnação do Verbo Eterno de Deus. De Cristo Nosso Senhor. Que é a resposta para todas as nossas necessidades. Que é a solução para todos os nossos problemas. Ele, o bendito fruto do ventre imaculado da Santíssima Virgem Maria. É dele que nos vem toda a graça. Mas é dela que ele nos vem. Ora, queridos irmãos. Se a árvore desce, pela qual passava Israel, nos dias de nosso Pai Santo Elias, foi sanada por essa pequena nuvem vizinha, que pára sobre o alto dos céus, por que nós não queremos ser cobertos pela sombra do seu espaculário? Por que nós, filhos dela, não estaremos por debaixo da sua proteção, se dela nos vem a doçura, se dela nos vem a graça que supera toda a nossa aridez, a secura da nossa alma, as dores pelas quais nós passamos, as contradições, as perseguições que sofremos, esses dias que parecem não ter fim, esses tempos tenebrosos em que vivemos, nos quais a fé parece desaparecer, até aonde ela deveria transparecer e brilhar com maior claridez, por que nós não estaremos debaixo da proteção, do cuidado, do zelo da Santíssima Virgem, quando mais nós precisamos dela? Em 1251, quando a ordem do carmo era tão pequena, São Simão Stock, que refugiou-se debaixo da proteção dela, entregando-lhe nas mãos a ordem do carmo, que havia saído da terra santa, que havia deixado Monte Carmelo e se transferido para a Inglaterra, justamente por causa da perseguição, e no arco de dez anos, a ordem cresceu mais do que em todos os séculos anteriores, quando a Santíssima Virgem lhe fez ver o seu escapulado e lhe entregou esta veste santa, que é sinal da sua proteção e ao mesmo tempo da nossa consagração, da nossa entrega, da nossa dedicação inteira, a ela. Nós precisamos nos refugiar debaixo da proteção dela. Nós precisamos estar de tal modo grudados sobre o seu escapulado que nós entendermos que as situações podem ser adversas, que os homens maus podem nos circundar, que os inimigos podem nos ameaçar, que por todas as circunstâncias pelas quais nós passamos e que são adversas, estes ímpios podem de alguma maneira querermos trucidar, mas eles nada poderão contra nós, porque há um escapulado sobre a nossa vida. dizemos, zelato no sul, dizia Santo Elias, nosso Pai, eu ardo de zelo pela glória do Senhor, eu ardo de zelo, eu quero de qualquer modo fazer justiça segundo a santidade da tua lei, eu quero de todos os modos fazer a tua palavra ser honrada, eu quero redificar os teus altares, eu quero fazer com que o teu nome seja honrado, eu quero propiciar que a tua casa seja enaltecida, eu sou o possuído de zelo, eu sou o devorado de zelo, disse o nosso Pai sobre o Monte Carmelo, e ele desce, ele é sustentado pelo pão, pelo azeite, ele é sustentado pelos corvos, ele é sustentado pela providência, mas quando vai enfrentar a cabo, possuído pelo Espírito de Deus e a sua fortaleza, Santo Elias, em uma só tarde, passa o fio de espada todos os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal, Santo Elias destrói o de Baal, Santo Elias emudece a sentença de Baal, porque ele foi sustentado pela força vinda desta novenção, queridos irmãos, a Santíssima Virgem nos quer fortalecer a lei de proteger, para que nós não tenhamos medo de nada nem de ninguém, para que nós mantenhamos a nossa cabeça erguida, cheia de zelo pela glória do Senhor, pela santidade da igreja, pelo bem das almas, especialmente daquelas que mais necessitam de proteção, que nós possamos, essa festa de Nossa Senhora do Carmo, ser verdadeiramente robustecidos por um batismo de fortaleza vindo sobre nós, pela força da proteção materna, do Santo Escapulário, da bem-aventurada Virgem Maria, a fim de que, possuídos pelo zelo da glória de Deus, nada nem ninguém nos possa intimidar, antes, encorajados pela mesma ousadia de Santo Elias, que nós avancemos, que prevaleçamos, até sermos levados ao céu, pela mesma torrente que levou o nosso Pai. Escapulário, o escapulário é como que o manto do profeta Elias, aquele manto profético que ele pôs sobre Eliseu e que depois Eliseu usou para abrir as águas onde tinha feito Santo Elias e para ressuscitar dos mortos e para fazer tantos milagres. Este manto está sobre nós, devotos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte de Carmelio. A nossa alegria, o nosso consolo no meio de todas as arideses. Ela é Do Tecor Carmele, ela é efeito do Carmel. Ela, para nós, é o consolo do que precisamos para podermos continuar na nossa estrada sem jamais temermos nada nem ninguém. A vontade de Deus se cumprirá na nossa vida. Nós cumpriremos o propósito do Senhor reservou desde toda a eternidade para que o cumprissemos e pela proteção da Virgem Santíssima. Nada nem ninguém nos impedirá. Amém.